Zigue-zague Vem, vem, isso Isso aí Se der ruim, tu pare Volta no zigue-zague Tá botando zigue-zague, João, também? Volta no zigue-zague, agora de frente Volta de frente, isso Vem, 17 segundos Foi Correndo Isso, isso Tira até aqui Bora Não posso perder esse ritmo, não Sai Trinta segundos também Falta dez, falta dez Bora, João Foi Para Vinte segundos Falta fazendo Foi, foi Vem De frente, isso É um zigue-zague E uma de frente Valeu Duas dessas Aí tá bom Foi, volta pra lá Foi, processo Foi Foi Obrigado.